Música Aleluia Tia Fira Lóia Aleluia Vamos preparar a despregação Esse mundo E a palavra das pessoas Esse tema É para 50 milhões de pesos Mas vou pegar em poucos minutos Para definir E entregar o melhor amante Sérgio e acima de caráteres Todos que Não tem a melhor amante Jesus vai com a hora E para o vencimento também Para o vencimento E para o vencimento Aleluia Aleluia Todos que a gente Conviem os irmãos Mas primeiramente Eu quero cumprimentar Essa distinta e amada igreja Que Senhor Jesus Com a paz do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Agradecer o convite do pastor Marcos, todos a equipe de ouveiros, ainda que honraram a nossa pessoa para nos convidar. Nós estamos aqui já um pouco meio corridos, né? O senhor já conversando embora, mas o homem da mão fraca passando aí. Dê o nome da mãe. Olha, irmão, Deus está me revelando aqui, ó, a ânsia da palavra, no meio desse manto tremendo que você está aqui. Ele está me revelando aqui, ó, a ânsia da palavra, no meio desse manto tremendo que você está aqui. Não há vigília. Amém? Nós vamos abrir a palavra porque agora é indispensável. Nem que nós só lemos, não é. Mas a mensagem oficial é indispensável. Abre as nossas bíblias, no capítulo de primeiro, escreveu a carta aos testemunicenses, o apóstolo de São Paulo, no capítulo 4, e no versículo 16, acelê. Eu quero falar sobre a carta aos testemunicenses. Aleluia! Aleluia! A festa está linda! Isto aqui é uma preparação. Irmão, pode navegar no Espírito. Navega na casa do Espírito. Sente o Espírito. Sente o poder. Porque daqui a pouco, esta igreja vai desaparecer. Aleluia! Aleluia! Existe pastores por aí que estão atendo a igreja do Senhor, mas vai dar conta a terra no último dia. Aleluia! 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 Eu vou ver por aí que está, aleluia. Aleluia! 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 Que Deus tem... Aleluia! хотя glória de Deus pentecostal! Aleluia! 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 받고 nós temoberto em parque, e pelo amor de Deus o Senhor de Arquivar! Valeu! a Deus que aqueles pastores batistas expulsou Daniel Pé e Dona Ventim. E o Espírito Santo está conosco hoje. Aleluia! Aleluia! Abrimos a palavra e vamos ver. Porque eu não vou pregar. Só vou dar uma entrada na mensagem. Porque já é dez, vinte e alguma coisa. Amém? Ali nós moramos muito longe. O Simão se mora aqui. Calma a mesa, né? Vou, vou pra lá, vou pra cá. Mas, aqui a pouco vocês estão em casa. E eu sou responsável numa caratona e os maridos de algumas semanas são crentes. Depois eles vão falar, vou pegar aqui o pastor na gente. Amém! Mas não pegaram porque Jesus está na casa. Aleluia! Aleluia! Louva a Deus! Louva ao Senhor Deus! Venhamos a palavra de Deus! O tempo é Aleluia, Jesus! A volta do Senhor Jesus! A vida do Senhor! Amém! A peça a Língua, capítulo 4, versículo 16. Vamos leros algum seu ciclo e já vamos para você que o mundo é tão pensado. Amém? Aleluia, Jesus! Mais está gostoso demais. Essa festa está selada, viu, pastor? grande é a vitória de Deus assim, porque ela machucou ele em pé. Aleluia, Jesus. Tem, porém, bastante vigilância, porque a promessa é grande, mas a fúria é grande também. Mas o diabo não resiste a uma envenenação. Eu fiquei muito perfeito de dar uma campanha das duas e meia-noite. Reveremos pra Jesus. Aleluia. Pronto, lá nos pernos que vai gritar mais a vida. Aleluia, Jesus. Continuando nesta força. Vamos lá. Versículo número 16. Eu gosto de tanto nesse versículo que eu tenho uma só apaixonada. Se eu pudesse ficar ali no céu 24 horas esperando Jesus. Aleluia. Vamos lá. Estou louquinho por Jesus. Aleluia. Vamos lá. Pois o mesmo Senhor descerá no céu com grande grado, voz de arcanjo e som de prometa de Deus. Jesus. E os que morrer em Cristo ressuscitarão. 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 Pré. 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 Pré para permanecer até esse dia não é fácil mas pela misericórdia o Senhor tem me ajudado até agora e continuará o Senhor me ajuda me segura em Tuas mãos pode sentar amém levanta as suas bolsinhas para o céu assim começa a glória a Deus muito bem eu quero entrar nessa palavra fazendo alguma coisa da volta do Senhor Jesus já cantamos aqui já louvamos aqui já ouve testemunho o Senhor se manifestou aqui e agora a palavra de Deus para os nossos corações aleluia louvado seja Deus eu quero dizer para os irmãos que esse momento está praticamente chegando o momento do abrir aleluia da volta dos anjos e aproveita de Deus alguém está esquecido louvado seja o nome do Senhor porque que nós fizemos essa oração muitos não estão suportando as provações muitos dos senhores que estão aqui tem passado luta problemas momento de avalura mas o Senhor nesta noite está falando consolaio o seu corpo com esta palavra a igreja está a igreja está gemendo a igreja está passando hoje a igreja está a igreja está a igreja está o seu joelho dizendo parabéns Senhor Jesus parabéns Senhor Jesus e vai de a boca e a amada vai ser levanta sua mão agora Deus está muito bem primeiro versículo fala que haverá uma larida no céu haverá uma trombeta trombeta fala do despertamento despertamento fala de buscar a Deus quando estão buscando levanta sua mão e comece a palavra a Deus aleluia o diabo está curioso com a igreja não vai pensar que Satanás está preocupado com aquele que está lá fora não é com você que está aqui você que está dando glória a Deus ele quer ver você parar ele quer ver você desanimar mas nesta noite levanta sua mão e na glória a Deus pisa na cabeça do diabo e glorifica o Senhor aleluia 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 levanta a mão da glória a Deus aleluia 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 fecha tesórias Jesus está junto na tua luta fecha o teu olho moça mulher de Deus senhora Jesus tem contemplado a ramada séria ao que você tem passado aleluia glória a Deus ele é o teu refrigério ele é a tua fortaleza ele é o teu socorro por dentro glorifica Jesus aleluia 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 teclada seletivamente ele aparecerá dos ares 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 levanta a tua mão ao teclado não é na terra é lá em cima então levanta a tua mão agora e começa a minha glória E aí 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 E ao encontro do Senhor, então dá glória a Deus, você enquanto está aqui, glorifica, ora, santifica, me engana, cuidado, vale o perigo, vale o buraco, vale o rastro, queda. Aleluia, 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 aleluia. São Mateus capítulo 25, versículo 6, a Bíblia fala das 10, vixe, atinge a 5 prudente, a 5 louca, a igreja que está nos dias de hoje, gemendo, sofrendo, buscando, levando paulada, pedrada, alguém está desfazendo você, significa, atinge o prudente, que está com a lâmpada cheia, e não deixe o diabo, só para o teu amém, peraí. Eu quero dar mais uma glória a Deus, aleluia, 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 ale Amém. Há um segredo para quem está tendo a caça, aleluia, glória a Deus, caça da onde, caça de Deus, abrigo de Deus, morada de Deus, habitação de Deus, e não recebe a vitória. Amém. 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 as 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 o o o o o o E agora é para todos, aleluia, 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 daqui a pouco, Paulo A ausência da ausência, filhos, meus amados, até aqui a pouco, o Pai vai nos lembrar Para todos que aceitaram, para Elias, para Jerobis, para mim, para lá todos, adorando a Deus Senhor, os anjos estão adorando, e daqui a pouco os anjos vão receber o arote Amém? Cuidado com o mundo Nós estamos pregando Nós estamos vivendo em um mundo veloz, disparado Não há colometrações que possam colometrar a velocidade que está a extensão desse mundo O pecado está veloz, pode me lutar Mas Jesus é forte, Deus é forte Levanta com a mão, esta noite Cuidado com o pecado, cuidado, cuidado Amém? 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 Amém?